Um projeto para preservar e recuperar nascentes de água está sendo implantado no Estado. Com tecnologia simples, o produtor rural preserva e tem água mais limpa dentro da propriedade. Olho d'água, mina d'água, fonte, são vários os nomes dados para as nascentes. E é delas que sai água limpa, tão importante para a nossa sobrevivência. E sem a preservação, as nascentes podem sumir. Por isso, o projeto Água Limpa quer cuidar de cada uma dessas minas. A água subterrânea, em alguns momentos, ela vai extravasar. E essa água vai dar início a cursos de rios, lagoas. E vai criar os mananciais, que muitas vezes, em geral, a gente utiliza para consumo e abastece comunidades e cidades. Como é o caso aqui também de Maringá, é um exemplo. Esse protótipo mostra como a tecnologia funciona. Aqui é feita uma mistura entre solo e cimento, que vai formar como se fosse uma casa para nascente. Aqui dentro tem uma pedra, que vai filtrar a água, que vai passar pelos canos, ainda mais limpa. Essa tecnologia, chamada de solo e cimento, vai ser usada em várias nascentes no norte e no noroeste do estado. Nós fizemos um levantamento, 1.600 nascentes foram levantadas. Nós já contactamos com esses produtores. Então, há um cronograma de execução dessas nascentes programado para os próximos dois anos. A ideia é que a gente crie uma priorização pensando nos produtores que utilizam essa água, né? Então, seja para gado, seja para finalidades ali na própria lavoura dele, para consumo próprio, né? Consumo humano. Então, a ideia é que a gente está criando essa priorização para poder iniciar o trabalho. O projeto também prevê outras etapas, como a de conservação do solo nessas áreas de nascente, além de ações para a preservação da vegetação. Todos esses cuidados são a garantia de água limpa para quem mora tanto na roça quanto na cidade grande. Esse trabalho de proteção de mina, ele faz com que aumente o volume das minas. Muitas minas estão assoreadas e diminuindo o volume de água. Então, esse trabalho vai aumentar o volume de água que é ofertado nos córregos e nos rios. Além disso, a qualidade da água. E essa água pode ser consumida tanto pela família como pode ser oferecida para os animais que o produtor tem na propriedade. Então, assim, um trabalho bastante importante em que ele vai estar contribuindo muito com a questão ambiental e com a oferta de água que depois acaba sendo benéfico também para nós que moramos na cidade.